Olha o que aconteceu com... E não quero que ele pudia, não, porque eu passei poucas e boas agora com o coronavírus. Não quero que ele pudia, não. Mas o médico cirurgião plástico do João Dória tomou as duas doses de vacina da Coronavac, Camila? Foi internado no Albert Einstein com o coronavírus e veio a falecer. Que ciência é essa do governador, meu Deus do céu? Que disse que você, depois de vacinado, não teria sintomas graves das doenças? Qual a ciência que esse bando de maluco segue? Então estão acabando com tudo, estão devastando tudo e querem tirar até o nosso desejo, a nossa vontade de buscar, de agradecer, de louvar, de adorar o nosso Deus. Isso é absurdo. Próximo passo é o quê? Matar a gente? Não duvido. É, Gil, você falou que tomar vacina não vai ter sintoma grave. Não tem mesmo. O cara toma vacina e morre, não dá nem tempo para ter sintoma. E não é o primeiro, eu já vi vários casos, Camila. A gente vai estudar isso também. Não, tem um monte. Se quiser, te passo um monte de casos aqui em São Paulo. Inclusive, se o Siloc não funcionasse, os casos em São Paulo não teriam aumentado. Você concorda? Exatamente, exatamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.